Você que tá assistindo esse vídeo, já pensou em ganhar dinheiro com composição e assinar com a maior empresa de compositores do Brasil, Jujuba Music? Olha, é simples, tá? Basta adquirir o nosso curso online de composição, onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante 11 anos de carreira e além disso, você vai ganhar um bônus incrível. Você vai ter 4 meses de assessoria comigo. Gente, você só não vai ser sucesso se você não quiser. Pra quem não me conhece, eu sou Jujuba Compositor, eu já gravei mais de 15 músicas com o Gustavo Lima, mais de 30 músicas com Wesley Safadão, com Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, já ganhei Grammy Latino, então essa é a sua oportunidade, a oportunidade de você fazer sucesso no Brasil inteiro.